Música Estamos de volta com o programa Anamira, o programa que é Morrado de audiência, olha só meu povo, vamos para cá, deixa eu dizer uma coisa para você Quero agradecer primeiramente quem está me assistindo pelo canal 10.1 E também o pessoal do Facebook, obrigado pelo carinho gente E olha só, guerra entre facções deixa um cachorro morto e um homem baleado em Manaus É essa história aí que encontra a Bárbara Mitoso na tela do Anamira Bom dia Luiz, bom dia para você que acompanha o programa Anamira Olha só, nós estamos bem aqui no bairro São Lázaro, onde os moradores viveram momentos de terror mesmo Viu, na noite desta terça-feira Exatamente aqui, na rua Vicente Reis Segundo a polícia, cinco veículos chegaram e quando eles já chegaram aqui próximo à rua Beco São José Eles começaram a disparar, a atirar mesmo de forma aleatória Inclusive é possível ver bem ali, que ainda tem marcas de sangue de um cachorro que estava na rua e acabou morrendo Um homem também de 20 anos, identificado como Gustavo Hamilton da Rocha Ele também foi atingido com três tiros e foi levado ainda com vida para o SPA da Zona Sul Mas segundo a polícia, esses homens que vieram atirando, eles gritavam, inclusive, enquanto atiravam O nome de uma facção criminosa, porque eles estariam querendo tomar a área que aqui, infelizmente, é tomada pelo tráfico de drogas A polícia civil investiga o caso para tentar identificar os autores desses disparos, desse tiroteio Que acabou amedrontando os moradores aqui da região que não quiseram falar com a gente com medo de retaliação Volto com você Obrigado, Bárbara Mitoso Sabe o que tem que fazer? Tem que pegar, reunir essas duas facções, colocar num terreno gigantesco, um de frente para o outro Aí se matam lá para ver quem é que vai ficar Porque, meu amigo, colocando gente em risco, população de bem, o pai de família, a pessoa que realmente trabalha Em perigo, com risco de vida ali, não dá, meu povo Faz o seguinte, a polícia tem que fazer o seguinte, tem que catar, catar os bandidos, tudo de facção Pega quem é facção tal, você é da facção tal, coloca para cá, facção tal, para cá Leva todo mundo para um campo e lá deixa eles se matando à vontade Porque quando morre só esses miseráveis aí, tudo tranquilo, não faz nem falta, não faz falta Não faz falta, né? Né? Não faz falta Agora, quando é o pai de família, quando é alguém que luta pelo seu lar, né? Sobrou até para o cachorro, quer saber o que o cachorro estava fazendo Será que ele foi morder a perna do bandido na hora que ele foi tirar? Sobrou até para o cachorro Faz isso Fica frente a frente uma facção tal, a outra facção Eu até peço da secretaria, arma para eles se matarem lá Vou lá com o secretário Dizem, ó secretário, fornece armas ali, para os camaradas, eles vão ter o desafio ali Para quem é que vai comandar aqui? Aí deixa se matando Mata um ao outro lá Né? Não vai fazer falta não O que faz falta é o pai de família É, mas tira a imagem do cachorro aí O cachorro a gente sabe que faz falta também, né? Faz falta para revirar o lixo ali, né? Ô Não, minha gente Mas isso é sério A vida de famílias, né? Estão ali correndo risco Estão correndo risco Isso no São Lázaro, não é no Rio Isso daqui, ó É aqui em Manaus Para você ter uma noção Isso é aqui em Manaus Já teve distante esse tipo de situação aqui em Manaus Agora, meu povo É todo dia na zona sul da capital Se for em São Lázaro, né? A gente espera que esse tipo de coisa não possa se repetir Né? Mas Compre essa ideia É, você mesmo Bandido Estou falando para você Compre essa ideia Reúne o teu comboio Pega o comboio de outra facção Vão para um campo lá Né? Um campo longe daqui E se matem lá Se matem lá Vai ser muito melhor Tá certo? É uma dica que o Luiz dá para vocês aqui Vem comigo, Barbosa Porque tem denúncia no WhatsApp Coloca aqui para mim Bom dia Eu quero fazer uma denúncia Se eu sou um passageiro Quando a gente chega em Manaus Principalmente nas balsas da Manaus Moderna Tem muito traficante naquelas balsas E pior que quando eles vêm As viaturas Todos eles correm para os barcos Para se esconder Isso está muito perigoso Nessas balsas Verde, amarela e outros Foi uma coisa que a gente denunciou ontem Foi no final do programa Não deu para falar muito bem Mas uma coisa que a gente Pergunta da Secretaria de Segurança Pública Qual é a polícia específica Que faz esse tipo de fiscalização Lá no Porto de Manaus? Né? Porque a gente sabe Que o Porto de Manaus Moderna É o único público O resto é tudo privatizado As balsas são privatizadas Quem que faz essa fiscalização? Porque pelo que eu saiba Pelo que eu sei Pelo que eu saiba é porrada Pelo que eu sei Né? O 24 Que é a 24ª CICOM Tem a área da Aparecida Do Centro E da Praça 14 Né? Para fazer o trabalho ali E dificilmente consegue Ter policiais disponíveis Para também nesse meio tempo Estar fazendo fiscalização Lá no Porto Uma ideia é Preparar um departamento Que possa fiscalizar Esse tipo de situação Lá no Porto de Manaus Tá certo? É uma dica que eu deixo Olha só meu povo Eu vou para um rápido intervalo E já já eu volto Não sai daí não 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 Não sai daí não